Boa tarde amigos da TV Pardal, estamos gravando mais um vídeo naquela série de rádios antigos e agora estou aqui com um rádio de 1981, é um rádio portátil da marca Philco Ford Solid State Olha só que relíquia de rádio, Philco Ford 1981 Olha só como é que era, aqui é para três faixas, que é o seletor de faixas dele Ele tem esse botãozinho aqui, é do ponteiro, para lá e para cá Aqui é liga, desliga e volume Ele tem uma antena aqui atrás Realmente é um rádio bem antigo, 1981 Nessa época a frequência não era nem AM, era OM OC, OC e OM Agora os rádios mais modernos é na frequência FM e AM Olha atrás dele, que é o lugar de pôr as pilhas Ainda está bem conservado esse rádio Bom, esse é mais um vídeo aí de rádios antigos, espero que gostem Se gostou deixa o like, compartilhe e inscreva-se no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo